Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais a vez galera perguntar, e dessa vez aqui mais um videozinho, mais o nosso querido Jorge, não esqueça da sériezinha, né cara? Sim, mano, vamo lá, ver o que que vai rolar. E aí galera, a gente pediu pra deixar aquele likezão, não sei se inscrever aqui embaixo, verificar se tá com o seu ativado, e cara, se puder, eu quero ser um membro do canal, né velho? Sim, são os membros que ainda mantêm o canal de pé, então se você puder se tornar um, vai ajudar demais. Pessoal que já é, é só agradecer, muito obrigado pela força, em especial aí, ao Gabriel, ao Zeke, valeu mesmo. Cara, vamos lá? Exato, como você muito me falou, agradecemos que é membro de coração, e sim cara, bora lá, manda a chinesinha, let's go. Vamo lá então, cara, um, dois, três, vai, oito, nove, nove, vamos ver se vai continuar, dois, dez, do romance, qual killer aí? Ó o assassino aí. Então. Até mais. Até mais. Caralho, isso que eu achou no cara. Hum. Não, é aquele que se destaca na multidão. Você é um cara que se destaca na multidão, cara? Não. E você? E eu? Ah, depende, se eu tiver dripado, me destaco, né cara? Com o drip, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? A gente fica levando a mão, né? O cara é maníaco da mão, tá ligado? Aqui vai pegar tipo dois. Mano, eu fico pegando a mão no meio da loja. Meu Deus, véi. Tá ligado? Vai na minha mão? Vai. Tá uma cara de que vai na minha mão, não tá? Tá. Aí, é salivando já, hein? Tá. Vai ter que comprar, né? Ih, vai nada, vai deixar furado aí. Vai. Metei a mão morta aí no sanduíche, velho. Vai ficar furado, hein? Vai, vai, caramba. Vai. Vai, vai, caramba. Vai. Olha que bizarro, velho. Tá apodrecendo, né? Ai, cara Já vejo cachorro e gato aqui Tá até medo esse anime, cara No de hoje eles adoram fazer isso Tá vivo, tá vivo Se assustou, se assustou Cara, é muito bom, mano Depois mora na cidade Daqui a pouco um encontro Escritor, tá ligado Fica tudo assim Nossa, acho que ele pegou E aí Agora ele vai pegar lá Vai Vai pegar pro Ah, mano Mas esses usuários de stand Que não usam stand Me chamam louco, velho Se eu tivesse o stand dele Você acha que eu ia andar até lá Pra pegar o bagulho? É Olha isso, velho Olha isso, velho E aí 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 Fala que compra. Vai comprar. Fala que compra. 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 Eu não sei quem faz desse jeito Mas Os caras vieram Os caras reclamaram No final eles viraram um amigo Olha isso Nossa, ficou lá Acho que ele tinha pegado o saco Nossa, eu também Isso que ele nem sabe De poder desistir E tal Só tô te falando Como se fosse Por eliminar mesmo Na porrada Tá ligado Não é pausa, cara Tá ligado Ai, muito bom É muito bom isso Você sabe só o que é melhor Do que o Júlio, cara Ah, cara Eu sei muito bem o que você tá falando Se tornar membro do canal Ah, é claro Com mais de Quatrocentos vídeos já prontos Todos os participados Nem exclusivos Cara, vale muito a pena Vale, cara Eu sei muito bem o que você tá falando Eu sei muito bem o que você tá falando Mano, você vai achar a mão aí Vai Você vai achar que é do menininho Olha lá O ponto risco A padaria Tá ligado Ah, agora ele vai conseguir Ele vai botar o bagulho e vai pegar só a mão Ele vai botar o bagulho e vai pegar só a mão Mano, coitado Tipo, esse menininho, ele é bonzinho, ele é meu cuzão Mano, coitado Não sei se ele viu, a gente vai descobrir Ah, ele não tá vendo, tá vendo? Ele não é o Zara Olha só Ai, cara Ai, mano Esse cara aí Esse cara acha que esse cara ia morrer Eu também, mano Eu falei, vai sobrar pra ele Teve sorte mesmo, mano É Ah, você ainda ele viu, né? É Acabou Acabou, eles foram lá agora há pouco Asga Parece que ele vai despertar Acho que o stand, viu? É Não, ele tem stand aí Manda um do Havest chamar essa galera A gente viu que dá pra fazer combate com o Havest também Uhum Ele passa mesmo, né? É um famoso mesmo socialmente Nossa, que cedo Caramba, é mó controlado Nossa, esse daí, mano Tá dando de 10 a 0 Ele tá fazendo alguma coisa Ah, mas ou se vão derrotar Ah, esse ando dele é de porrada, hein? É É de porrada, hein? Sim Caralho, é da hora as manoplas? Killer Queen Olha Caralho, essa aqui Mano, eu tô achando que esse vilão ele vai render, hein? É, pô Eu acho que esse aí vai render, hein? Teve muita introdução pra ele Muito tipo, destaque Então eu acho que ele vai dar uma rendida a esse cara aí Também acho, mano Uns 3 EPzinho Acho que ele dura, viu, véi? Ele vai pra parada de 3 EP Acho que 2 não mandaria ele não, tá ligado? Vamos ver, vamos ver o que vai ser Então Mas é isso, né, mano? É Eu curti o EP, véi Foi bom Sim E isso, rapaziadinha Queria agradecer a todo mundo de coração Vocês são muito brabo Agradeço a todo mundo de coração Deixa aquele like Se vão comentar E famoso, né, mano? Valeu Falou Agradeço a todo mundo de coração